Rapaziada, presta bem atenção nisso aqui, ó. Faz de conta que eu entrei num corredor, ó. Uma carreta com carroceria dupla. Mais uma outra carroceria, uma segunda carreta e uma terceira carreta com carroceria dupla. Aproximadamente, quase 150 metros. Mano, já pensou se do outro lado também... Tem essa mesma quantidade de carreta. Você entrar em um corredor durante 150 metros, você não sabe o perigo que você tá correndo. Boa noite, queridão. Não trabalha aí. Você acaba não sabendo o perigo que tá correndo quando você entra em um corredorzão assim. Então o segredo, mano. Tá vindo, tem uma carreta de um lado, tem uma carreta do outro. Espera uma delas ir. Depois que uma delas ir, tu vai. Que aí tu vai passar em segurança. Fora isso, tu corre o risco de entrar e não sair do outro lado. Já teve vários que fez isso e entrou. E ficou no meio do caminho, embaixo das rodas. É filha, é só um bizu. É só um bizu que a vida é preciosa.